Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Vi na TV. Hoje estamos aqui para falar sobre um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, Tony Ramos. Com uma carreira que se estende por mais de quatro décadas, Tony Ramos é um nome que dispensa apresentações. Ele já interpretou inúmeros personagens em novelas, filmes e peças de teatro, e é considerado um dos maiores talentos da dramaturgia nacional. Neste vídeo, vamos explorar um pouco mais sobre a vida e a carreira de Tony Ramos, desde os seus primeiros trabalhos até os dias atuais. Vamos ver como ele se tornou um ícone da televisão brasileira e como conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do país. Mas para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, pedimos que deixem o seu like e se inscrevam no canal. Assim poderemos trazer cada vez mais vídeos sobre os maiores nomes da TV, do cinema e da música brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.